Tenho muito para cantar Dizer que aprendi E na vida a gente tem que entender Que é um nazer para sofrer Eu guardo em outro rio Filha da mãe, não é? Não Hoje justamente é um domingo, não é? E vocês lá atrás, tudo bem? Vocês são ótimos aqui Falei, fica där Falei, falei 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 Amém. 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 Amém.